Se arrependimento matasse Se arrependimento parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto meu coração chora Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Se arrependimento matasse Há quanto tempo eu teria morrido? A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça A solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado pedindo pra ela voltar sem demora A cruz que carrego é pesada A cruz que carrego é pesada Por dentro eu sinto meu coração chora Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tjesca foi embora, eu vivo tão infeliz Tjesca, volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim Você sabe que eu te amo Eu te amo, tjesca Eu te amo, tjesca Volta pra mim Não faz eu sofrer tanto assim Me lembro que um certo dia eu falei assim Se por acaso ela voltasse outra vez pra mim Jurei que lhe entregaria até a minha vida Que mal palavra lançada por meu coração Porque não tive a imaginação E não se deve morrer por amor Quando um amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha Nessa batalha eu fui derrotado Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer Pra não sofrer Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus, juro por Deus Juro por Deus, me arrependi demais Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Um amor se vai, logo o outro vem Pra que tanto desespero Quando a gente perde um grande bem Melhor fazer outro apelo O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão O que eu falei Juro por Deus, me arrependi demais Eu sou um homem, mas voltei atrás Tive a coragem de pedir perdão Foi ilusão Nessa batalha eu fui derrotado Mas antes Deus tivesse me levado Pra não sofrer tamanha solidão Tive a coragem de pedir perdão 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 Mas antes Deus tivesse me levado Fui admitir, outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo? Vou te reconquistar de novo Eu que tanto te amei, a você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Quando fui admitir Outro alguém roubar você de mim O que fazer pra te reconquistar de novo? Vou te reconquistar de novo Eu que tanto te amei, a você me entreguei Te peço perdão se eu errei Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Deus, onde foi que eu errei? Se foi castigo eu não sei Se foi castigo eu não sei Como vou viver assim? Deus, refaça minha vida aos poucos Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Faz ela voltar pra mim Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim Viver sem ela eu fico louco Faz ela voltar pra mim É meia noite É meia noite ainda estou acordado Desesperado e não consigo dormir Pego meu violão e saio pelas ruas Vou procurar um jeito pra me distrair Já fiz de tudo pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite junto com a solidão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu num caminhão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu num caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus É meia noite ainda estou acordado Desesperado e não consigo dormir Pego meu violão e saio pelas ruas Vou procurar um jeito pra me distrair Já fiz de tudo pra esquecer aquela ingrata Dentro da noite junto com a solidão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu num caminhão Eu fui traído e o culpado é o destino Quem tanto amo fugiu num caminhão Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Caminhão traiçoeiro Que destino é esse teu? Carregou a minha amada Me deixou triste sem nada Nem sequer me disse adeus Caminhão traiçoeiro Que coração é esse teu? Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Teu coração é de ferro Uma lona é o teu terno E a buzina é o teu adeus Eu apostei demais naquele amor Acreditei demais numa ilusão Por ela eu até briguei com o mundo Feri meu coração E nessa história quem sobrou fui eu Sofri Ela me esqueceu Deus Eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Deus Nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor Cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber Como sei que sou um homem infeliz Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir pra não chorar Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir pra não chorar Deus Eu me arrependo porque fui amar assim Eu dei carinho, dei amor e fui amigo Amar demais é o meu maior castigo Amar demais é o meu maior castigo Deus Nesse vazio eu estou ficando louco Sem esse amor cada dia morro um pouco Vou me arrastando sem saber como sei Sou um homem infeliz Sou um homem infeliz Fingir, sorrir pra não chorar Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir pra não chorar Preciso dar o tempo pra recomeçar Ser forte pra recomeçar Ser forte pra me controlar Fingir, sorrir pra não chorar Fingir, sorrir pra não chorar Fingir, sorrir pra não chorar Onde está você? Onde está você? Eu preciso dizer Que eu te amo Que eu te amo Eu te amo Te amo Minha deusa preferida Minha estrela, minha vida Meu pedaço de caminho lá pro céu Te amei na madrugada De uma noite em luarada Te vejei sentindo o gosto do teu pé Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Minha deusa preferida Minha estrela, minha vida Meu pedaço de caminho lá pro céu Te amei na madrugada Te amei na madrugada De uma noite em luarada Te vejei sentindo o gosto do teu pé Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz eu perder o juízo Mais uma vez faz comigo Como a nossa primeira vez Faz tudo o que você fez Como a primeira vez Faz tudo o que você fez Faz tudo o que você fez Faz tudo o que você fez Essa mulher que você fez De baimbar Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi A minha companheira Teve tudo Teve carro Teve casa Teve amor Me traiu Foi embora E me deixou Que hoje vive Com a negra solidão Pobrezinha Vende o seu corpo Pra poder se sustentar Quem foi senhora Quem foi dona de um lar Eu sinto pena Eu vou te perdoar Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Essa mulher que você fez De baimbar Sofrendo tanto Não tem onde morar Ela já foi A minha companheira Teve tudo Teve carro Teve casa Teve amor Teve amor Me traiu Foi embora E me deixou E hoje vive Com a negra solidão Pobrezinha Vende o seu corpo Pra poder se sustentar Quem foi senhora Quem foi dona de um lar Eu sinto pena Eu sinto pena Eu vou te perdoar Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te levar pra casa Vou te dar tudo de novo Você vai ser minha mulher Uou, 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 uou Eu vou Vou te dar tudo de novo Eu vou te levar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo, é assim que vai ser Seria um castigo, pra mim te perder Com ele e comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem e viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder, fico doente Ficar com ele, mas também ficar comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo, e se alguém falar Com ele e comigo, e se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar, com ele e comigo E se alguém falar Seria um castigo Pra mim te perder Com ela e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Meu bem, eu não ligo Só quero é te amar Desse jeito eu não vou me acostumar Desse jeito não dá mais pra entender Por que você só quer viver brigando Me humilhando e me fazendo sofrer Eu não posso aceitar os teus caprichos Eu acho que é melhor nos separarmos Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Desse jeito eu não vou me acostumar Desse jeito não dá mais pra entender Por que você só quer viver brigando Porque você só quer viver brigando Me humilhando e me fazendo sofrer Eu não posso aceitar os teus caprichos Eu acho que é melhor nos separarmos Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Vou arrumar a minha mala de viagem Vou comprar minha passagem Pra sumir deste lugar Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Adeus mulher fingida Adeus minha ilusão Já sofri demais por ti Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Mulher sem coração Já sofri demais por ti Hoje eu tenho que partir Hoje eu tenho que partir Ela deu uma flechada em meu coração Plantou a semente do amor e nasceu solidão Ela deu uma flechada em meu coração Plantou a semente do amor e nasceu solidão Ela falou tantas coisas que não eu esqueci Outra mulher igual aquela nunca mais eu vi Parece que foi Deus do céu que mandou pra mim Minha alegria foi tão pouca e logo teve fim Será, meu Deus, que ela eu não esqueço mais Aquela linda garimpeira levou minha paz Será, meu Deus, que ela não vai mais voltar Aquela linda garimpeira já me fez chorar Ela falou tantas coisas que não eu esqueci Outra mulher igual aquela nunca mais eu vi Parece que foi Deus do céu que mandou pra mim Minha alegria foi tão pouca e logo teve fim Será, meu Deus, que ela eu não esqueço mais Aquela linda garimpeira levou minha paz Será, meu Deus, que ela não vai mais voltar Aquela linda garimpeira já me fez chorar Será, meu Deus, que ela eu não esqueço mais Aquela linda garimpeira levou minha paz Parei por um instante pra pensar Da minha vida o que eu vou fazer Se foi ela que fez tanto eu amar Agora é a mesma que me faz sofrer O frio da noite é a companheira Eu me abraço com a solidão Sinto uma dor do lado esquerdo Falta arrancar meu coração Cama larga Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro São testemunhas das noites de solidão Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro E uma dor forte arrancando o coração Parei por um instante pra pensar Da minha vida o que eu vou fazer Foi ela que fez tanto eu amar Agora é a mesma que me faz sofrer O frio da noite é a companheira Eu me abraço com a solidão Sinto uma dor do lado esquerdo Falta arrancar meu coração Cama larga Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro São testemunhas das noites de solidão Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro São testemunhas das noites de solidão Cama larga Cama larga Cama larga Um lençol e dois travesseiros Na mesa uísque, pitucas no cinzeiro E uma dor forte arrancando o coração Estou bebendo Estou bebendo pra esquecer aquela ingrada Que foi embora e nunca mais voltou Estou sofrendo essa triste solidão Meu coração já não suporta tanta dor Garçom, amigo, por favor, traga mais uma Não se preocupe Não se preocupe que a conta eu vou pagar Traga cigarro, toque o disco e sirva a mesa Em minha casa não sei quando vou voltar Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Estou bebendo pra esquecer aquela ingrada Que foi embora e nunca mais voltou Estou sofrendo essa triste solidão Meu coração já não suporta tanta dor Garçom, amigo, por favor, traga mais uma Não se preocupe que a conta eu vou pagar Traga cigarro, toque o disco e sirva a mesa Em minha casa não sei quando vou voltar Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Ela levou O que eu mais queria O que resta pra mim É a solidão e uma casa vazia Tem momentos que não vão voltar Sou eu que te cubro Te vejo os mar Dos teus desejos Te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio Te aqueço em meus braços Te faço dormir Sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, porque toda vez que te vejo me dá um desejo de te abraçar Me bate a saudade no peito, relembro os momentos que não vão voltar Sou eu que te cubro de beijos, mato os teus desejos, te faço sorrir Sou eu que nas noites de frio te aqueço em meus braços, te faço dormir Sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Sempre só, sempre só, será meu destino de viver sozinho assim Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado o violão Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está você? Esta solidão dói no coração Preciso te ver Faz tanto tempo que eu vivo procurando Uma pessoa que tanto eu amei Esta pessoa foi embora pra bem longe E o motivo da partida eu não sei Tão inocente me entreguei de corpo e alma Acreditando no teu falso coração O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado o violão O que me resta é a solidão malvada A cama larga e do lado o violão Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está você? Esta solidão dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está você? Esta solidão dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está você? Esta solidão dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está você? Esta solidão dói no coração Preciso te ver Não é brincadeira, minha pantaneira 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 A Bíblia Não é brincadeira, minha pantaneira Onde está queia! Não é brincadeira, minha pantaneira Ela só muda fose Rússula Cães Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri